Então, meus amores da minha vida, eu tô me arrumando hoje, não tô me arrumando de robô pra sair, nem coisa nenhuma, eu tô me arrumando pra me ir pra academia, por quê? Porque academia de feriado a gente tem que aproveitar, eu costumo ir no final da tarde, mas hoje eu vou treinar pela manhã, mostrar pra vocês o meu modelito de hoje, pra eu ver, porque a opinião de vocês é o que vale pra mim, né? Então, eu quero que vocês me digam o que vocês acharam desse movimento de hoje, esse azul, com essa calça lilás, tá? Super confortável, a gente consegue fazer vários movimentos com ela, porque ela é bem confortável, viu? Ela é super confortável, pode fazer movimentos, você pode treinar sossegada, né? Que é o que é importante. Vocês sabem que se a gente não cuidar do corpo, nós temos que cuidar só da mente, a gente tem que cuidar do corpo também. E aí, o que vocês acharam? Podem comentar, tá? Que é isso que eu quero que vocês comentem e digam o que vocês acharam dessa roupa minha de hoje, do treino.